Hoje é o último dia que eu fico aqui, viu? Eu não vou ficar caindo na conversa do teu pai, não. Essa hora já deve estar longe, né, Chico? Tá na hora, Zucca. Eu não deve nem ter chegado na outra estação ainda. Ele tá longe de mim, Chico. Mas é só pra uns tempos, Zucca. Eita, nós. Esse diacho de amor deixa a gente perdido. Ah, C.J., podemos conversar agora? Que conversa, Chico? Depois a gente conversa. Depois, vai. Mano, que diacho de fato de constelação. Quer dizer que o pessoal tá pensando que... Foi o doutor Luiz que arrou a coisa. Ah, eu não acredito nisso, não. Meu almoço é de paz. De paz o quê, homem? Ó, a gente não tem cara de quem é capaz de fazer uma coisa dessas. O Neco me disse que o Tubias tava querendo pegar o doutor. Porque tava inconformado de ter perdido a Zucca. É, isso é. Ele vivia mesmo ameaçando ele. Mas de um tempo pra cá, parecia que ele tava conformado, né? Só na aparência, Zaqueu. Só na aparência. E o doutor sabia disso. Por isso pegou o Tubias primeiro. Quer dizer, tentou pegar, né? Porque o Tubias é tão tinhoso que saiu vivo, né? O senhor tá achando que o coronel Bonércio foi que mandou o trajagunço que morreu no entreveiro. É o que se diz lá em Vila da Mata. Pois eu não acho não, coronel. Vai tão dizendo em Té que foi o Bonércio que mandou surrar o seu filhinho. É... Pra depois me acusar e tirar proveito político dessa história. Ora, coronel, isso já ia falar demais. Imagina se o coronel Bonércio, padrinho do Tubias e cumpadre lá do pai dele ia ter coragem de fazer uma barbaridade dessa. O Guilherme não põe minha mão no fogo, Zaqueu. Bom, eu vou cuidar da vida. Entendo, Zaqueu. Entendo. Tá aborrecido, homem? Não aborrecido não, coronel. Não, não. Então entendo. Entendo. Você ouviu as barbaridades que ele disse também? Ouvi não, Zaqueu. Não gosto de fuxico. Mas eu fiz o possível pra chegar uma hora aqui, mas é por queira daquele automóvel. É, e pra ajudar ainda, hoje o trem me passa no horário, né? Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, compadre. O que que tá acontecendo? Acontecendo que tão dizendo que ele, o primo Luís, é que mandou matar o... Que? Mas como é que é, padrinho? Shhh! Carma! Carma, minha gente, carma! Carma! Mesmo porque isso é falação desse povo. É! Por isso mesmo que eu fiz de tudo pra chegar aqui na hora pra tentar segurar o primo e esclarecer esse negócio. Agora... Ah, por falar nisso, compadre, eu preciso muito de uma cópia daquele telegrama que outro dia eu mandei... Ah, aquele pro... 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 Pro meu amigo deputado. Sim, então, claro! O compadre guardou uma cópia aí, não guardou? Não, guardo sempre. Guardo cópia de todos os telegramas lá no meu escritório numa pasta minha lá fechada. Se quiser, podemos ir lá, guarde. Vamos lá, sabe por quê? Porque eu quero chegar, pegar essa cópia e esfregar na casa dessa gente de fruta inteira! Então, vamos lá, vamos lá. Tem licença. Tem licença. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Era só o que fartava ter metido o pobre do doutor num rolo desse? O tubi agora é que acaba com a vida dele de uma vez só. Imagina, essa gente é tonta! A donde que o doutor Luiz é homem o suficiente pra fazer uma coisa dessas, Chico? O que é? Para com isso! E você, Chico? Você não me fale isso aqui dentro, hein? Pelo amor de Deus! Ela ficou, foi brava, hein? Claro! Por que você não fecha essa matraca? Tem a boca maior que o corpo? Vai, 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 caça! Serviço lá na venda, ô! Será que o doutor Luiz ia ter coragem pra tanto?